eu vou fazer um pequeno vídeo aqui agora mostrando e aqui como é que ficou e ver se eu tenho que mostrar aqui por cima como é que ficou os dois cômodos que nós fizemos vou tentar dar uma mostradinha aqui os dois cômodos que eu fiz vou ficar aqui ó que nivalandado que já tá sentado a racinha dele já tá não já sentado aqui para já colocar a laje o ponto de bater a laje aqui ficou o cômodo aqui ali um quarto aqui e aqui outra você vai terminar colocar uma madeira aqui colocar umas tefas que na verdade a casa já tem aquela lá embaixo é o daquele resíduo mais lá a esposa dele também não é lá tá lá lá tá lá lá então ficou mais legal no jeito já que lá embaixo é uma cinta era o que eu quis também que nasces ainda lá nasces ainda eu fiz mais uns vídeos aqui eu vou postar no canal lá então se alguém gostar dos vídeos lá vai lá compartilha lá se inscreva lá no canal também ajuda a gente lá e aí amanhã nós estamos indo de volta e esse aqui vai ser o último vídeo que eu vou postar lá porque eu tenho mais uns vídeos para apostar porque eu já fiz uns vídeos primeiro na verdade não deu para fazer passo a passo a passo quase porque só tinha eu e indo o tempo foi curto para nós fazer isso aqui assim mesmo nós vamos trabalhar na moto até tarde aí conseguimos fechar uma parte da ziga enchendo e aí oi cedo nós acabamos vou mostrar aqui como é que ficou do lado de fora aqui e aí oi cedo que tá lá oi cedo e aí na hora que estiver pronta vai ficar uma casa grande e aí eu preciso aqui mais uma vez o tijolo gostei desse jogo só que ele é 9 fura só que ele é bem largo a largura dele é bem largo faz a gente pegar com as mãos doendo e aumente o dedão a gente que é o mais que sofre porque ele pega sozinho no lado você vai pegar ele pega sempre ele só de cá os outros lá não mas dói demais o dedo meu vou tentar mostrar para o galeta né já andamos nós fizemos improvisamos aqui para para encher já enchendo vou mostrar aqui mais uma grande essa cinta que nós fizemos aqui vou tentar mostrar aqui de cima a cinta que nós fizemos aqui a cinta aérea tá aérea aqui também vai ser uma laixa e aqui vai ser uma área a cinta aérea e aí e aí e aí e aí se quiser vai lá no canal lá inscreva lá dá um um joinha lá se gostar do vídeo lá esse aqui é o último que eu estou postando vou postar mais uns agora lá e aí e aí e aí e aí e aí a paisagem a paisagem ali em cima ali onde é que a gente para os vídeos meu tudo tem essa paisagem ali e aí e aí o governador vai lá dar um abração a todos e fiquem todos com Deus até um próximo vídeo se Deus quiser e aí